Ataca o androide Em sua luxuosa mansão campestre, Tony Stark, bilionário industrial e inventor Prepara-se para partir para a capital O senador deve estar dando a informação a esta hora Senhoras e senhores, o senhor Anthony Stark concordou em depor perante a minha comissão Ele irá colocar à disposição do mundo livre o segredo da armadura invencível do homem de ferro O que pretende fazer a este respeito? Eu já coloquei um agente na pista de Tony Stark e as ordens são Conseguir a armadura O homem de ferro ia acontecer Versão Mark Mellon, São Paulo Na sua luxuosa mansão, o inventor e industrial milionário Anthony Stark Prepara sua viagem para Washington O senador deve estar fazendo o pronunciamento neste momento Senhoras e senhores O senhor Anthony Stark concordou em testemunhar perante o comitê Ele vai trazer ao conhecimento público o segredo da armadura do homem de ferro O que você propõe que façamos sobre isso? Eu já destaquei um agente para lidar com Tony Stark